Dividir o dia entre passarelas, fotos, gravações e recepção de eventos. Essa é a rotina de modelos. Bom, de acordo com o sindicato responsável pela área, o Rio Grande do Sul tem em média 500 profissionais registrados atuando. Nos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, 70% dos modelos são gaúchos. E você vai conhecer agora um pouquinho da rotina de dois deles. Ele, 28 anos. Ela, 25. O que eles têm em comum? A carreira. Ou, pelo menos, uma delas. Eu iniciei na base dos 16 a 17. Foi por indicação de uma pessoa que faltou um modelo de passarela e me convidaram. Aí eu pensei, mas, poxa, eu? Nunca tinha feito nada na área, mas resolvi ir. Criei coragem e fui. Eu tive a sorte de nascer numa família em que, todo o meu lado materno, a maioria é fotógrafo. Então, 95% da minha família é composto por fotógrafos. Não teve como eu não entrar nesse mundo, né? Como eu não estava atrás das câmeras, então, passei a atuar pela na frente, né? Já faz algum tempo que eu venho desfilando, fazendo fotos, campanhas. O mundo da moda encanta centenas de interessados que, atraídos pelas propostas e pelo glamour, vivem para as passarelas e para as lentes das câmeras. E esses últimos tempos, assim, tem sido bem vantajoso para mim, porque eu fiz vários trabalhos nacionais. E, para mim, que gosto disso, é tanto um prazer fazer isso, porque eu levo como um hobby. Levo como um hobby. Há pouco tempo, surgiu o Miss na minha vida. E isso se intensificou muito mais. Então, chegou no momento que eu estou tendo que conciliar as duas profissões. Um dia a dia puxado, de ensaios, fotos, troca a troca de roupas. Agora, quando a oferta é demais, é preciso ficar atento. Há alguns anos atrás, eu fui fazer um curso de modelo, né? De uma agência, né? Para entrar, fazer o book e tal. Para esse book, tinha que pagar um certo valor e eles te levariam para São Paulo, né? Para ir visitar as outras agências. Tudo bem até aí, tranquilo. Meu pai teve um clique, assim, sabe? Acho que é melhor a gente esperar um pouco, vamos focar nos estudos e tal. O que aconteceu? Essa agência pegou todo o valor, né? Um dos sócios pegou todo o valor que recebeu e sumiu. E a agência sumiu, ninguém recebeu o book. Então, o que ele precisa para trabalhar o modelo é um registro no Ministério do Trabalho. Então, o sindicato já presta toda assistência, independente de ser sindicalizado ou não. O sindicato luta pela aplicação da tabela de caixas da categoria. O sindicato acompanha o trabalho das meninas que vão para São Paulo, para Rio de Janeiro, para o exterior. Porque, infelizmente, hoje, em alguns pontos aqui do Estado, algumas regiões, elas não oferecem essas condições. Então, o trabalho do modelo acaba sendo não valorizado. Então, além dela estar atuando de forma informal, ela está atuando totalmente sem qualquer direito. Quem convive com a realidade sabe que o mercado é competitivo. Onde qualquer detalhe faz a diferença. Por exemplo, se você for fazer um teste por um comercial nacional, se você não estiver no seu dia, que você vai e consegue fazer toda a expressão corporal e tudo mais, você acaba fora. Então, todo o mercado tem dois lados. Ele tem o lado do glamour, ele tem o lado do dinheiro. Mas também acredita que, de uma forma ou outra, tem espaço para todo mundo. Tem um espaço no mercado da moda, sim. Acho que estão surgindo sempre pessoas muito bonitas, muito diferentes. São pessoas únicas. O mercado comercial é um mercado mais amplo. Porque, quando você fala de modelo, ele é um artista. E o artista pode ser contratado para representar, para vender um produto. Como é que aquela empresa vai vender, por exemplo, um produto para plus size, né? Se não tiver uma plus size vendendo esse produto. Então, aquela plus size, ela vai ser uma modelo. Ela vai ter o registro dela, ela vai fotografar para aquela empresa, ela vai trabalhar. E ninguém pode dizer que ela não é modelo. Mamédio e Stephanie têm outras atividades, além de modelar. Mas não pretendem sair do mercado tão cedo. Por isso, buscam se qualificar. Eles participaram de um encontro realizado em Passo Fundo, com a presença do presidente do Sindicato dos Manequins, modelos e recepcionistas de eventos do Rio Grande do Sul. Esses encontros proporcionam você a conhecer outras pessoas e, consequentemente, até abrir portas de trabalho. É uma coisa, assim, que vai padronizar, vai deixar a gente mais confiante de quais agências são mais confiáveis, quais são os trabalhos. O Rio Grande do Sul é o maior celeiro de modelos do mundo. É daqui que saem os melhores modelos para todo mundo. É daqui que saem os melhores modelos do mundo.